Olá Tessas, parabéns pelo ganho! Qual foi a clave para ganhar o Overpass Overnavi? Foi definitivamente sobre a stamina mental, como poder focar todas essas regras sem um descanso. Eu acho que todas as pequenas coisas que fazemos antes do jogo vem para jogar nesses jogos longos, e nesses jogos longos, especialmente. Então, é tudo sobre ter o direito de beber, comer antes do jogo e assim por diante. Eu acho que tivemos um pouco de vantagem lá, porque gostamos de fazer essas coisas bem. Mas sim, foi um jogo incrível, e foi muito de volta e volta. Foi um prazer de jogar. Na segunda mapa, o Na'Vi teve um bom começo, mas vocês estão com medo de voltar? Tem sempre uma oportunidade para o Na'Vi de repente subir e voltar, mas nós mantivemos nossos corpos e saímos do lado da cidade, com tantas regras como possível, que não seria um problema para fechar o lado T. Nós lutamos um pouco no lado T, mas conseguimos encontrar essa solução bem rapidamente, eu diria. Então, tudo foi bem. No final contra Vitality, quais são suas expectativas? Porque muitas pessoas vêem a Eroiki como favorita, desde que vocês jogaram a FURIA e a Na'Vi. Sim, hoje eles foram lançados individualmente, e Saibu, o Spain, e todos eles foram loucos. Então, se eles fizeram isso amanhã, novamente, será definitivamente difícil de lutar. Mas eu acho que, overall, como equipe, vamos conseguir lutar, e vamos ver. e, hopefully, vamos ver a história aqui em Rio, do Major, e, hopefully, win a final esta vez. Ok, thank you, Tazis. Tazis.